No final de novembro de 2018, a Câmara de Vereadores de Itajaí realizou uma audiência pública a fim de discutir a possível privatização total dos portos brasileiros a partir de 2019, já que a proposta foi feita pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O foco da audiência foi o Porto de Itajaí, que atualmente tem gestão pública e a operação privada. O atual superintendente do Porto de Itajaí destacou os investimentos realizados e a ampliação da operação privada, o que gerou crescimento da movimentação. Marcelo Salles apontou que a autoridade portuária tem um ganho muito pequeno ante o grande retorno da receita de impostos para o estado e para o município. Ele defendeu a manutenção da autoridade portuária pública com a operação privada. É um modelo de sucesso no mundo inteiro. Então, assim, eu entendo que se o mundo inteiro dá certo, acho que ele deve seguir os bons exemplos. Essa necessidade de criar uma coisa nova, numa atividade que tem uma importância econômica tão grande para a iniciativa privada, para as exportações e o que ela gera de riqueza, onde ela está inserida, eu acho que nós devemos aprender, como tudo na vida, a copiar aquilo que dá certo efetivamente no mundo e aprimorar, sim, as nossas condições em que aqui estão. O porto não é só o interesse comercial, não é só a relação comercial de privatizar para que a plenitude, não só as atividades operacionais, mas também a gestão seja privada. Há muitos interesses que permeiam além, que passam além dos interesses comerciais privados, o interesse da cidade, o interesse comunitário, o interesse do estado, o interesse da nação. A audiência recebeu diversos políticos eleitos, entre deputados federais e estaduais e o senador Espiridão Amin. O senador disse que além de pedir a manutenção do atual modelo de gestão pública com operação privada, vai também solicitar que o município volte a poder decidir as obras e ações necessárias. O que nós não podemos permitir é a perda de localização da capacidade gerencial em Itajaí. Porque lá atrás, quando nós conseguimos fazer com que o porto seja administrado no município de Itajaí, nós estávamos vinculados a adocas de São Paulo, de Santos. O que é uma barbaridade. Era assim. Então, esta conquista é a mais importante de todas. Preservada esta realidade, é lógico que nós temos que modernizar a operacionalidade. mas sem perder, eu repito, a preservação da nossa autonomia de gestão no município de Itajaí, com forças e lideranças locais. O que o próximo governo deve querer, eu acredito, é o bem do Brasil. E o bem é melhorar o que está bem e corrigir o que está errado. Aqui, só precisamos melhorar o que está bem. A manutenção do modelo público-privado e o não a privatização total foi opinião de consenso entre os políticos que compareceram à audiência, inclusive aqueles que são do mesmo partido do presidente eleito. Tinha mais um deputado junto comigo, um deputado estadual do PSL, o coronel Mocelin daqui, nós já conversamos um pouquinho nos bastidores. Eu confesso para você que eu vou estudar melhor. Foi uma palestra breve, superficial. Vou me aprofundar no caso e realmente vou conversar com meus companheiros de bancada para a gente fazer a defesa da manutenção do modelo que tem hoje, contra a privatização. Representantes dos trabalhadores portuários e especialistas em gestão de portos também participaram da audiência. De acordo com o diretor-presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, o modelo implantado em Itajaí é o mesmo usado na maioria dos países e o mais aceito e eficiente, embora reconheça que se possa melhorar a gestão. O modelo Landlord, esse é o termo técnico, ele é o melhor e é praticado no mundo inteiro. Só dois países não tem porto Landlord, Inglaterra e Nova Zelândia. O problema é que no Brasil esse modelo está sendo aplicado de forma errada. Nós temos influência política partidária nas nomeações, nós temos uma lei com regras diferentes para o porto público e o TUP, que geram um desequilíbrio concorrencial. Nós estamos com atrasos na legislação laboral portuária, o mundo inteiro já avançou muito mais do que o Brasil. Então, nós temos que corrigir essas distorções, porque se não corrigirmos, os portos serão privatizados, até porque eles não subsistirão a médio e longo prazo. O melhor modelo é seguir o que o mundo inteiro faz, corrigir as distorções da nossa legislação e corrigir as distorções da gestão. O presidente da audiência, vereador Itajaí Robson Coelho, disse que o relatório da audiência será encaminhado ao governo federal, Secretaria Nacional de Portos e à bancada catarinense no Congresso Nacional. Vai sair um relatório da Comissão do Complexo Portuário, que foi a proponente dessa audiência pública. Nós aqui ouvimos a classe empresarial, a classe de trabalhadores, a classe política e há praticamente um consenso que o atual modelo é um modelo de sucesso, onde todas as operações são realizadas pela iniciativa privada e a gestão do Rio, a gestão da autoridade portuária, do canal de acesso, do acesso aquaviário, ela fica a cargo do poder público. Então vai sair um documento. Eu espero fazer esse documento o mais breve possível para que nós possamos movimentar toda a sociedade.